Música Começando aqui a reforma de toda a parte elétrica desse carrinho que é do Silvano Arruda piloto de paramotor da Tucano Fly e ele está com esse mini trix há algum tempo e falta de tempo agora pegamos para reformar Música Opa, a parte da instalação é aqui edificador aqui vai junto com terra todo mundo junto, organizado desce do outro lado a parte do relê o fio que vai para a bateria e aí desce o cabo até o terra da quilha aqui aqui que está aterrado na quilha agora vamos continuar a afiação lá para o lado do painel olha 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 está preso com a braçadeira aqui entendeu e o cabo já e o perisco para lá está tudo aí show de bola show de bola aqui depois isso aí é furar aqui e botar a mangueirinha aquela história que eu falei para a luninha é é e aí e aí e aí e aí o painelzinho que eu improvisei aqui está funcionando bem rbm funcionando direitinho e aí é isso aí e aí e aí e aí